olá pessoal tudo bem vamos começar nossa aula aqui é pessoal em primeiro lugar desculpa pelo atraso aí tive umas dificuldades de gravar o vídeo mas tá aqui o nosso conteúdo dessa semana tá jóia é a gente vai começar a trabalhar um pouquinho né quem já viu vai rever um pouco tirar algumas dúvidas e quem não viu vai conhecer o microsoft excel esse programa é uma planilha de cálculos que nós podemos calcular desde orçamento montar tabelas planilhas fazer controle de gastos tem uma infinidade de uso excel é realmente um programa muito completo que vocês vão ter recursos pra caramba para aprender aí pra utilizar então como ele é bem completo assim vão treinar vamos praticar um pouquinho e me mandem tudo usar todos os arquivos que vocês fizerem que vai ajudar bastante tá a outra coisa é participem aí podem mandar também quem fizer pelo celular porque tem o excel para android eu não vou saber dizer se tem para iphone não tem iphone né mas talvez tem não sei mas quem tiver android ou computador pode fazer pode treinar gente vai ter um bom desempenho então vamos lá pessoal então tá aqui ó no cantinho excel é só a gente procurar lá no menu iniciar e agora vamos começar aqui ó vou passar alguns recursos básicos é uma introdução então vamos pasta de trabalho em branco dois cliques gente olha só só para vocês entenderem inicialmente o que é uma pasta de trabalho e o que é uma planilha tá muita gente confunde isso daí então tá aqui ó olha aqui embaixo na tela está escrito aqui ó planilha se eu clicar duas vezes eu posso colocar outro nome sei lá posso colocar o mesmo nome tá então essa é uma planilha qualquer cálculo que eu fizer nesse espaço que eu fizer aqui em cima essa nessa abinha é uma planilha eu posso abrir outra abinha e colocar outro nome ficando duas vezes e eu tenho duas planilhas agora tá até colocar o nome aqui ó essa aí vou passar lá dois dois e aqui a introdução então vem então tem duas planilhas o conjunto de planilhas pessoal se chama pasta de trabalho o conjunto de planilhas é como se tivesse uma pastinha que eu física né que eu abro todos os meus trabalhos ali então isso aqui são as pastas de trabalho tá tá vendo ó tá aqui pasta um é o conjunto de planilhas então vamos como que a gente se locomove aqui a gente pode clicar na célula o que que é célula célula encontro de uma coluna tá vendo ó vou pintar uma coluna de amarelo aqui ó encontro de uma coluna com uma linha vou pintar a linha de azul ó tá e essa célula que que encontra uma coluna e uma linha vou colocar uma borda aqui ó e vou pintar ela de outra cor verde mistura azul e pronto então é isso ó tem uma quadradinho essa aqui é uma célula como que a gente fica essa célula pelo encontro k12 então essa é a célula k12 bom então coluna fica de pé e linha fica deitado e essa aqui é a célula k12 porque encontra a coluna k com a linha 12 ok pessoal e é dessa forma que a gente vai fazer a os cálculos sempre coluna e depois o número da linha e para eu descer eu posso tanto clicar com o mouse ou posso dar em que ele também desce se eu quiser subir o cursor eu pressione a tecla shift aquela setinha que tem no teclado e doente ele vai subir e para ir para a direita eu pressione a tecla tab ou shift tab se for para voltar também no teclado tá tem duas setinhas uma para cada lado outra está escrito tab aí tá joia e aí também posso usar setinhas direcionais aquelas setinhas para cima para baixo direito esquerdo só que se eu tiver editando a minha célula tô editando minha célula a setinha não vai funcionar mais aí só com enter ou com o tab tá joia pessoal então é isso a parte de movimentação selecionar conteúdo aqui eu posso clicar segurar clicado e arrastar eu vou selecionar aquela área que eu preciso fazer alguma coisa eu também posso fazer a seleção utilizando as setinhas do teclado utilizando a tecla shift e pressionando para baixo para a direita para a esquerda posso usar setinhas do teclado tá caso eu não goste de usar o mouse que é o meu caso por exemplo se eu clicar na letra eu seleciono a coluna toda até o final tá galera seleciona até lá embaixo se eu quiser selecionar mais de uma coluna clico e arrasto seleciona por colunas com linhas é a mesma coisa joia vamos supor que eu queira excluir esse conjunto de linhas aqui lembra sempre do minuto contexto tá que é o botãozinho direito do mouse aí ou aquela tecla de que eu tenho diversas opções aqui dentre elas excluir tá joia então vou excluir essas linhas cliquei aqui ó foi embora diminuiu o espaço vou dar um control z para vocês verem a diferença tá e olha lá é isso que eu fiz excluir esse conjunto de linhas aqui a mesma coisa posso fazer com as colunas botão direito excluir posso retornar se necessário tá então deixa eu colocar aqui ó para vocês verem prontinho se eu quiser inserir uma linha que eu também posso gente ó botão direito e escolher a opção inserir prontinho prontinho já colocou uma nova a linha ali no meio o joia então vocês são algumas das configurações que a gente pode acrescentar né vamos por gente fez a planilha bonitinho nossa esqueci de colocar um dado esqueci de colocar uma informação tem que refazer fazer tudo dá muito trabalho não botão direito e inserir ali e já era resolvido o problema é tranquilo pessoal é bom vamos lá continuando uma outra informação importante essa daqui ó vou colocar uma palavra para uma frase pode ser tal cabeçalho e olha só seria cabeçalho de uma planilha se eu clicar ali na coluna f também na coluna f não tem nada sempre aqui eu mostro o conteúdo da célula não tem nada não tem nada na g também porque porque eu acreditei tudo na e mas se inscreveu alguma coisa aqui ó e olha só como ficou tá tudo aqui não apagou mas ele sobre escreveu não tá aparecendo então sempre que eu fizer isso que ele ultrapassar uma linha tem algumas coisas que eu posso fazer tá uma delas é clicar duas vezes aqui depois eu vou passar outras informações de organização de de linhas tá e colunas mas olha só se eu clicar duas vezes ele aumenta o tamanho da minha coluna a mesma coisa vai funcionar com as linhas se eu clicar duas vezes aqui ah mas eu não quero que fique essa coluna mais larga que meus dados não vai ser só um cabeçalho que eu posso fazer clico aqui vou até o final do meu texto seguro clicado né ou utilizo o teclado e clico nesse botão mesclar e centralizar agora toda vez que eu clicar naquela célula pode ver que fica cinzinho o e o f e o g porque as três foram mescladas as três estão juntas certo pessoal entendido aí então como que eu posso organizar também as minhas colunas as minhas linhas eu posso passar com o mouse na junção delas e clicar e arrastar vai ficar uma célula grandona aí no próximo vídeo que eu vou passar logo a seguir vamos trabalhar com esse com essa organização de linhas e colunas tá pra vocês entenderem bem fazer com calma e saber como organizar bem a planilha de vocês pessoal por enquanto é isso valeu pela atenção é assistam os três vídeos aí da nossa aula de hoje e qualquer dúvida é só mandar pra mim beleza valeu pessoal logo logo a segunda parte daí valeu tchau tchau olá 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 olá